Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo, então deixa o like, porque senão o Karuto, ele nunca mais vai voltar a ser a mesma pessoa que antes, porque se vocês não deixarem o like, eu vou ficar pra sempre com esse corpo, vocês tão me ouvindo? Se vocês não deixarem o like, vocês nunca mais vão ver o Karuto de verdade, então deixem o like, se inscrevam no canal e mandem esse vídeo pra dois amigos, senão vocês podem dizer adeus pro seu querido Karuto. Nossa, onde? Onde que eu tô? Que lugar é esse? Oi, Karuto, tudo bem? Você dormiu bem? Você? Você? Você me sequestrou e me deixou aqui nesse lugar? Me tira daqui agora, ai, onde eu mando de fogo? Pode tentar destruir essa jaula, você nunca vai conseguir, ela tá revestida com o meu chakra, você nunca vai conseguir sair daí, a não ser que você queira se juntar novamente comigo, ai sim eu te mostro como sair daí, e ai, o que que você me diz? Eu não posso, eu não posso me juntar com você, eu não posso, eu não posso, enquanto você tá falhando aí, o meu parceiro Hagoki tá indo lá na sua vida destruir tudo, e eu tenho certeza que ele consegue ganhar de muitos ninjas lá, hahaha, então você vai querer a minha ajuda ou não? Se eu não pegar a minha ajuda dele, eu nunca vou conseguir sair daqui, ai meu Deus do céu, eu vou ter o meu poder totalmente 100%, tá, tudo bem, eu vou me juntar com você, o que? Você vai mesmo? Você vai mesmo? A gente vai voltar a ser um só? É, a gente vai, vai, pode voltar então, pode ir, haha, eu sempre quis isso, 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 eu sempre quis isso de novo, ah, ah, ai meu Deus do céu, o que tá acontecendo, o que tá acontecendo? Ah, 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 ah ainda. Eu vim rapidamente pra tentar te salvar. Você tá muito doente. Pera aí, eu consigo te curar agora. Pera. Não, mentira. Vem aqui. Pronto. Ah, o quê? Como assim? Nada não. Como você fez isso? Você não tinha poder pra fazer isso? Eu, claro que eu tinha. Eu sou o garoto da profecia. Você esqueceu? O que aconteceu? Nada. Eu quis destruir aí. Eu tô vendo uma outra dimensão aqui embaixo. Não é uma outra dimensão. Então o que é isso? Não é nada, não. Posso entrar aí dentro, então? Não, 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 não. Não, não. Bivô, bivô. Para, para, para. Por quê? O que tem aqui embaixo, então? Para, para. Vem pra cá, por favor. Por favor, para. Para. Vamos pra vilha. Vamos pra vilha. Vamos lá. Muito estranho isso aí. Que que é estranho? Eu não sinto mais o chakra do outro menino. Cadê? Hum. Não sei. Não sabe? É, claro que eu não sei. Você acha que eu... Você tá com a mesma cara quando o Saruto mentia pra mim? É, nada. É porque eu sou filho dele. Você? Eu não sei guardar segredo, né? Não. Nem um pouco. Você vai ter que prometer pra mim que você não vai surtar. Você não vai dar um ataque agora e você não vai fazer nada e nem contar pro meu pai. Tá bom. Você promete? Eu prometo. Você não tá curado? Ah, eu... Como eu posso falar? Ainda essa energia tá me desgastando, entendeu? Ah, mas você tá bem agora já, né? Tô. Tá. Bom... A minha parte maligna, ela me sequestrou e me deixou ali até a gente voltasse a ser um só, sabe? Sim. E aí... Aí que entra o negócio. Aí que vem a moral da história. O quê? Ele não existe mais nesse mundo. Como assim? Cadê? Você derrotou ele? É! Digamos que ele tá dentro de mim agora. Eu... O que foi? Calma. Calma. Calma, por favor. Não surta. Não surta, por favor. Ai, meu Deus do céu. Calma, calma, calma. Calma, calma, por favor, bimô. Calma, você tá surtando. Calma, você não... Não aconteceu tudo isso. Ai, você... Por que você fez isso, ô, garoto? Porque eu não tinha escolha. Eu não tinha escolha. Eu não ia ficar pra sempre ali, né? Caroto, eu ia vir te salvar, caroto. Eu não sabia que você ia vir me salvar e você tava fraco. Você não ia conseguir lutar contra ele. Ah, meu fraco, eu consigo dar um jeito. Calma, 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 calma. Você prometeu que você não ia surtar pra mim. Ah. Só que você não vai poder contar isso pro meu pai, tá ouvindo? Tá, e se o teu pai descobrir, é a tua culpa, entendeu? Eu não tenho nada a ver com isso. Tá, mas você não vai contar. Tá, mas não me mexe no meio disso aí. Tá bom, agora vamos voltar pra vila, que deve estar acontecendo algumas coisas lá. Vai, vamos voltar pra vila. Já é o teu pai perguntar pra mim o que tá acontecendo. Você não vai contar nada, Sasuke. O que que é isso? Tá me ouvindo. Quem é você? Não me acorde. É o caroto do mal? Não breve, esse corpo vai ser todo meu. O que foi, bivô? O que que você tá fazendo isso ainda? Vou te falar uma coisa. O que? Eu prometi pra você, caroto. Não prometi nada pro caroto reverso. Caroto, o que que você vai fazer? Não sei. Tá, depois eu já posso tirar isso aqui daqui. Tá, vamos indo, vai. Vamos, vai. Ai, meu Deus. O que que tá acontecendo? O que que tá fazendo barulho ali em cima? Ai, meu Deus. Não, não, não faz isso. Taroto. Não faz isso. Não faz isso, não faz isso. Taroto, Taroto. Não faz isso, não faz isso. Para, caroto. Me voa. O que que foi, caroto? Meu Deus. Eu tô diferente. Eu tô... Não. Eu pano, tá que você tá diferente, né, caroto? Quê? Não, 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 não. O que que é essa... Eu tô vendo você diferente agora. Não, eu tô normal. Eu só tô um pouco pálido. Pouco pálido? Eu tô um pouco pálido. Eu tô um pouco pálido. Ai, ai. Eu tô um pouco pálido, bico. Aqui, você tá me atacando. Desse corpo... Desse corpo em breve vai ficar só assim. Não, Owlzy. Não, Owlzy. Você... Você é a única pedra no caminho. E o Saruto, hein? O Saruto... Eu consigo me lidar com ele. Que coisa que eu tava fazendo comigo. Me chuta. Ó, você vai ver. Tá uma queda de uma altura dessa, hein? Fraco. Quê? O diante é mesmo que eu não consigo voar. Já quando cresce, você consegue fazer isso? É claro. Esse corpo... Você não... Queria mandar um meteoro na sua cara, mas o Saruto ia ficar furioso que eu destruísse a casa dele. Ai, meu Deus. O senhor, mas você ia machucar o seu querido netinho também? O problema é que esse meu netinho... Ele traiu eu também. Por que que ele te traiu? Pois ele aceitou você no corpo. Ele não tinha opção, sabia? Ah, é? Não tinha? Ah, e se fosse assim, eu também não tinha opção. Eu não tinha opção quando eu era criança. Toda a minha família foi destruída. Eu não tinha opção também. Você falha isso, mas você não sabe. Ele só fez isso pra te salvar. Ah, é? Você acha mesmo? Fui eu que coloquei essa doença em você. Quê? E ele só fez isso pra te salvar. Desculpa, me desculpa, garoto. Me desculpa, garoto. Meu Deus do céu. Se ele acha que isso vai me parar. Ainda bem que agora ele não consegue mais sair dali. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.